Bora para a Indy então, que temos bastante assunto para falar da nossa categoria amada. Fim de semana de rodada dupla é uma coisa que não é muito comum na Indy, apesar de ter acontecido muito no ano passado, né Gabo? A gente lembra bem. Mas não é tão comum assim a Indy ter duas corridas no mesmo fim de semana. Detroit, porém, é uma tradição. E foram corridas muito divertidas. Vou começar com o Gabo, que esteve comigo cobrindo o fim de semana da Indy, mas foram corridas muito legais que terminaram com a vitória do Marcos Eriksson depois de uma pane no carro do Power antes da última relargada. E uma vitória do Pato O'Guard com direito a uma relargada brutal em que ele saiu de quinto para primeiro. Vai Gabo! Inclusive, vou pedir especialmente para o Berton colocar aí o book de fotos do Marcos Eriksson em cima do Leão, da fonte de Detroit, que certamente foi o grande highlight do fim de semana. Mas é, Detroit é sempre uma rodada dupla interessante. Eu sempre falo que Detroit tem quase o mesmo peso da Indy 500 por serem duas corridas, então você tem quase que uma pontuação dobrada ali pelo fim de semana. No ano passado não foi exatamente assim, porque você teve várias outras rodadas duplas, mas Detroit, pela dificuldade da pista, uma pista cheia de bump, com um muro próximo e toda aquela coisa, você erra alguma coisa ali, você vai para o muro, então é um circuito muito difícil. Então a gente vê vários caras, o próprio Dixon, a gente via os onboards do Dixon, que não foi um grande destaque do fim de semana, ele batalhando para segurar o carro, para deixar ele longe do muro. Então Detroit é sempre uma das minhas etapas favoritas, porque tem sempre muito caos, e foi o caos que aconteceu no sábado, especialmente com essa vitória do Marcos Eriksson, que assim, não é um piloto assim na Indy mesmo, um piloto de grande destaque, que alcança muitas coisas, só foi o segundo pódio dele. Mas calhou que, por conta daquela bandeira vermelha do Rosenquist, acabou favorecendo ele e o Will Power, e os dois meio que ficaram nas duas primeiras posições na maior parte do tempo. E aí, quando tem a bandeira vermelha causada pelo Romain Grosjean, que deu a sua primeira panca no muro da temporada, a Indy relacionou a bandeira vermelha, muita gente até reclamou, o próprio Power começou a detonar a Indy pela decisão, mas é porque é um acordo que a própria Indy fez, de terminar todas as corridas com a bandeira verde. Então, se tiver um acidente, por exemplo, a cinco voltas do fim, dá a vermelha, deixa dar mais duas voltas, relarga com três. Só que aí, num momento crucial, o carro do Power não ligou, o tipo de coisa que acontece só com o Will Power. O Will Power é o... Se a gente um dia... Um dia eu vou parar para assistir todas as corridas que o Will Power fez na Indy, para contar em quantas ele estava liderando, alguma coisa aconteceu. Enfim, tudo acontece com ele. É impressionante. Eu nunca vi sujeito tão zicado. E ele também criticou a Indy por não deixar o... Apenas que trazer o ventilador, né, para meio que aquecer ali a direção do carro, né, então o carro meio que superaqueceu, não conseguiu ligar. E o Erikson, que foi um dos caras corajosos aí, né, de abrir mão do mundo da Europa e optar pela Indy, foi premiado com essa vitória interessante para ele. Eu acho que é uma jornada interessante. Acho que o Erikson é um piloto que sempre... Nunca foi, assim, um baita piloto talentosíssimo, nível de campeão ou qualquer coisa, mas sempre foi um cara que teve evoluções muito lentas e que em determinados momentos ele chegou a ter um nível ok. Então, por exemplo, quando o Erikson sai da Fórmula 1, ele já não era o piloto horrendo que ele era em 2014. Ele era um piloto ok, que fazia algumas coisas e acho que na Índia ele tem chegado nesse nível. Então, é muito legal essa vitória do Erikson. E o caso do Pato Howard, que talvez seja o grande piloto da temporada, uma vitória também espetacular. Saiu de 16º, mas imprimindo um ritmo muito forte, especialmente as relargadas que ele fez no final, foram decisivas. A Penske, mais uma vez, liderou a maior parte da corrida e jogou o resultado fora com o Joseph Newgarden. Eles optaram por fazer uma parada um pouco mais antecipada, contando que teria uma bandeira amarela. Então, foi no incidente do Dalton Kellett, que o Dalton Kellett parou na entrada do Pits e a Penske chamou o Newgarden para o boxe. Foi uma estratégia que se provou errada, porque as amarelas não exatamente se encaixaram no timing que o Newgarden precisava, mas ele ainda salvou um segundo lugar espetacular, porque ele fez uma fila de carros atrás dele ali no fim, que ele tinha tudo para terminar fora do pódio de tão ruim que foi a estratégia da Penske. Mas o Howard vence mais uma vez, duas vitórias já no ano, lidera o campeonato por um ponto. Por mais que acho que ainda tenha muita água para correr, você estar na liderança do campeonato na metade dele é importante e o Pato realmente é bastante merecedor pela temporada que ele tem feito, pelo tudo que ele tem tirado desse carro. A gente vê o próprio Rosenquist tendo muita dificuldade e o Pato ele eleva o potencial da McLaren em um nível muito absurdo. Música 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 Música